E aí, beleza? Sei que eu tô há muito tempo sem gravar vídeo, você tava morrendo de saudade de mim, que eu tô ligado, entendeu? Mas hoje eu tenho um vídeo muito legal, muito bacana pra mostrar pra vocês, vocês já devem ter visto pelo título, que é um shape feito de bambu. Mas é bambu só bambu, não é aquele bambu que nem o da Flip, não é o bambu que nem o da Cisco, que é misturado bambu com marfim ou bambu com pinho canadense. Mas antes de começar esse vídeo, vamos fazer um comercialzinho rápido aqui, porque eu tô com uma prensa sobrando aqui, quem quiser comprar, é só se inscrever no canal primeiro, lógico, curtir meus vídeos também, mas depois disso você vai lá que tem o link da descrição do meu Facebook, é muito mais fácil conversar por lá, beleza? Não é essa prensa aqui, essa daqui é a do shape que eu vou fazer pra vocês verem, não é essa prensa aqui, porque essa daqui é de um cliente, é essa aqui, ó. Tá certo? Não vou mostrar ela em pé, porque em pé já tá o outro macaco ali, então vocês não vão ver o molde por dentro, mas quem já assiste meus vídeos sabe muito bem como é que funciona a coisa. Tá legal? Agora, vamos lá pra dentro ali, pau na máquina pra mostrar como é que é feito um shape de bambu. Bom, o seguinte é esse, pessoal. Antes da gente começar esse vídeo agora, eu quero que você me responda bem rápido aí na sua casa. Quanto custa um shape caro? Mas caro mesmo, sem remorso, bem caro. Pensa aí com vocês agora, ó, rapidinho. Se você precisasse dessa pergunta pra mim há um mês atrás, a minha primeira resposta seria creator. Entendeu? Que barato, barato aí, vai na mão do sapopemba, você vai pagar aí uns 300 pau. Certo? Mano, 300 pontos é dinheiro pra caralho. Aí você provavelmente pensou num flick, se você é escriteiro. Deve ter pensado num Black Label, deve ter pensado num Santa Cruz. De toda forma, todos eles são muito caros. Entendeu? Mas esse shape que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mano, cuidado pra não cair da cadeira aí, ó. Esse é um shape de free ride. Ele tem esse escalombo aqui, que eu não sei se vai dar pra ver direitinho aí, ó. Cara, esse shape aqui, ele tá custando, em média, 700, 800 reais. Entendeu? Eu cheguei pra pesquisar por ele aí, eu vi anúncio aí de 850 pau. Pra quem conhece, é um shape Loaded, Lod, sei lá como é que se diz isso. Modelo Kachanka. Parece o nome de puta, né? Kachanka. Puta feia ainda. Entendeu? 8.875. Cara, mano, eu não sei o que esse shape tem que fazer pra ele ser tão caro. Mas aí, ó, eu fiquei pesquisando sobre ele. Entendeu? Fiz um, entrei no próprio site da Loaded, ou Loaded, sei lá como é que se diz isso. E ele, e o shape é feito só com duas folhas de bambu. Que estão aqui. Tomara que esteja gravando direito, porque eu acabei de comprar essa GoPro e ainda não tenho muita noção de gravar dela. Entendeu? Ele é feito só com duas folhas. Tipo assim, um shape normal. Vai, de marfim ou de pinho canadense, quando é o gringo. Ele é feito com sete folhas. Certo? E vocês já sabem, se vocês me assistem há muito tempo. Mas esse shape aqui, ele é feito só com duas folhas. Ele tem 36 polegadas e apenas duas folhas. Lá no site deles, eles dizem que são as duas folhas de bambu. Não é outra madeira. Entendeu? É só o bambu mesmo. Mais duas folhas de... Mano, filho da puta. Tecido. Tecido de fibra de vidro. Caralho, essa merda tudo diz que seu nome. Tecido de fibra de vidro. Então, a gente vai tentar ser o mais fiel possível aqui. Pra poder fazer, mano, um shape igual. Tá ligado? Aí, você vai ficar perguntando assim pra mim. Porra, negão. Mas aonde eu acho esse bambu? Cara, não sei onde você vai achar esse bambu. Porque esse bambu aqui, quem me descolou, foi um cliente pra quem eu fiz uma prensa. Entendeu? É um bambu de 6 milímetros de espessura. Mano, ele é duraço, sem resina, sem porra nenhuma. Ele já tá durão aqui. Então, eu só botei uma fé que ele ficava com a forma do molde. Sem quebrar, porque a gente já fez um de 50 polegadas. Que foi uma prensa que eu vendi pra ele. A prensa tem pra fazer shape de 50 polegadas e deu perfect. Também só com duas folhas de bambu. Entendeu? E... O que eu ia falar mesmo? Bom, quem já sabe fazer molde, já entendeu. Já sabe como funciona. Esse molde aqui, ele é bem diferente. Porque ele é um modelo free ride. Não sei qual a diferença. Porque pra mim, isso daqui só é um longboard. Isso aí é mais pra quem anda de free ride mesmo. Que vai poder dizer qual que é a diferença principal. Certo? Sei lá. Os caras falam que tem esse escalombo aqui. É porque você põe o pé e na hora de descer a ladeira é melhor. Mano, não. Não sei de nada. Mesmo na época que eu andava de longa, eu nunca fui chegado em ladeira. Meu negócio sempre foi banks e street. Ladeira pra mim é rampa 45. Entendeu? Então, eu não sei dizer. Eu tô fazendo aqui na fé mesmo. Mas pra mostrar pra vocês, né. E... E é isso. Parece que no Brasil ninguém fabrica. Vai ser só esse cliente meu pra quem eu fiz essa prensa. É o único que vai fabricar. Pelo menos eu pesquisei. Não achei ninguém nacional que fabrica. Se você souber alguém que fabrica free ride, posta aí nos comentários. Porque eu mesmo não sei. Tá bom? Chega de falatório. Eu vou ali preparar a resina. Já volto com ela pronta. E vou mostrar como que eu vou fazer a montagem dele. Baseado no shape que mostra no site da própria Note. Certo? Então, pessoal. Tô de volta. E... Você deve ter reparado aqui pelo tanto de resina que eu fiz. Eu exagerei pra porra. Mas... A questão é a seguinte. Esse tanto de resina aqui, normalmente eu faria um shape. Que parece muito, mas na verdade não é. Só tem 400 gramas aqui. Então, como eu acabei de bater, ela fica essa espuma. Dá a impressão que o pote tá lotado. Mas, na verdade, só tem 400 gramas aqui. Isso eu faria um shape normal. Um shape pequeno. Mais um shape, ele é passado resina em 8 folhas. 8 vezes, quer dizer. Não. Deixa eu pensar. São 7. Na verdade, contando o tecido. A folha em que você passa o tecido. Nesse caso aqui, eu só vou passar 3 vezes. Que é 1 embaixo. Que eu vou pôr o tecido embaixo e em cima. Lembrando que eu tô seguindo fielmente o que passa no site da marca. Entendeu? Então, eu vou passar a resina embaixo. Depois, no meio, pra colar as duas folhas. No meio, não vai ter sido. E depois, eu passo resina de novo em cima. Como eu não sei ainda se o bambu é uma madeira que chupa a resina. Apesar dela ser extremamente lisa. Então, eu dei uma lixada aqui só pra quebrar algum verniz que pudesse ter aqui e tal. Porque é liso. Muito liso mesmo. Tipo, não é que nem o marfim. Que você vê que mesmo que você lixe, ele fica aquelas crostinhas. Ele não fica totalmente liso. É liso parecendo o MDF. Entendeu? Então, vamos lá. Como ele é muito liso, qual seria o primeiro pensamento? Não precisa passar tanta resina, já que ele é liso, né? Você não vai precisar preencher nenhum orifício. Mas, só pra garantir, a gente vai colocar um pouquinho a mais de resina. Afinal de contas, tem resina sobrando. Então, vamos lá. Eu espero que daí dê pra ver direitinho, ó. Você percebe que ela vai ficando branca, ó. Quando você passa no marfim, o marfim dá uma chupada na resina. Ela não fica assim, com esse aspecto tão branco assim. Pra não ter que ter muito trabalho, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o primeiro tecido. Então, espalhei bonito aqui. Vou lá e coloco o primeiro tecido. Esse meu tecido, ele é cortado pra fazer o shape de street, né? Assim, oito polegadas no máximo. Então, eu já corto o tecido com oito polegadas. Agora, eu dou uma passada aqui em cima, só pra dizer que passei mesmo, né? Na verdade, nem é tão preciso. Passo na manha. Tem um camarada meu que ele coloca o tecido depois. Eu pago muito por isso, porque eu não consigo. Comigo fica enrugado, fica feio pra caramba. E no caso dele, fica bem mais bonito. Que é o que eu acho que eles fazem naqueles modelos da Creator e da Flip. Eles colocam o tecido depois. Porque o tecido deles já é cortadinho, arredondado. E fica bem mais certo. Mas comigo não deu certo, então... Meu, fazer o que, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o plástico. Tá certo? Eu peguei um maldito plástico que tem um relevo aqui, né? Que merda. Deixa eu ver se eu acho que é o outro aqui. Depois as pessoas perguntam por que que o meu lugar aqui é tão bagunçado. Você viu que eu acabei de fazer? Catei o plástico e joguei longe. Aí, ó. Eu dou uma alisada pro plástico junto. Tranquilo e sem remorso porque o plástico não gruda. Isso daí é novidade. Todo mundo sabe. Tomara que a câmera esteja filmando certinho. Porque eu não tenho outro bambu pra fazer outro vídeo. Aí eu vou lá e viro. Ah, moleque! Agora eu vou colocar o outro bambu em cima. De novo, resina sem remorso. Eu acredito que numa camadinha fina aqui, isso aqui já resolvia, mano. Porque esse tanto de resina aqui eu tinha passado quase em três folhas num shape normal. Mas aqui, como a madeira a gente não tem bastante pra ficar fazendo um monte de teste, a gente taca resina e foda-se, né, mano? O importante é que dê certo depois. Vai ficar um pouquinho pesado? Talvez fique. Então vamos apostar que o bambu é tão leve que... A questão é que o bicho tem que aumentar a pancada. Ó lá. Fiz o sanduba aqui. Coloquei certinho. Ó como ela é lisa, ó. Ó a folha como se mexe fácil, ó. Fiz o creme cracker aqui, ó. Traquinas. Agora vamos lá. Mais um tanto em cima. Pra colocar o tecido da parte de cima. Eu acho que os caras fazem mais alguma coisa. Sei lá, não sei o que. Porque... Uma porque esse shape é muito caro, velho. Na moral, mano, 800 pontos, tinha que vir com uma puta junto, mano. Entendeu? E tinha que ser o hoverboard, mano. Tomara que ninguém me pergunte nos comentários o que é o hoverboard. E aí é que a gente fica triste. E aí é que a gente fica triste. Olha lá, ó. Aí passei aqui. Vou chamar o próximo tecido. Opa! Tem que colocar o mais reto possível. Pra que quando o shape saia, o tecido pegue nele inteiro. Mais um pouco em cima, só pra dar um acabamentozinho. Cara, esse shape, ele é muito duro, ele é muito duro mesmo, assim, tipo... É foda, mano. O bagulho é tão durão que o... Deve ser bem o que o... O dono da fábrica fala, né? Quando o cara é questionado. Ô, mas o que seu shape é tão caro? O shape é duro pra caralho, filhado. Então... Ninguém discute com o cara, né, mano? Tá feito. Agora... Direto pra botar mais um pedaço de plástico e prensa. E aí, pessoal? Agora é hora de colocar o lixão na prensa. Vamos lá. Vou botar esse plastiquinho aqui bonitinho. Dá uma última conferida aqui se ele não deu... Uma caminhada aqui. Aí coloca... O lixão aqui perfeitinho. Essa prensa aqui, como eu ainda não finalizei ela, ela ainda não tem o carrinho que move. Mas como eu já tenho a manha dos Paranauê aqui, tá ligado? Eu nem preciso me preocupar com isso. Ah, lembrando que a prensa, esse molde aqui, é o próprio molde do Loaded, entendeu? Então o shape que sair daqui não vai ser um shape comum. Vai ser um shape idêntico àquele Loaded. Não sei se ficou bem claro isso, entendeu? Porque eu copiei o molde do cara. Caralho, que calor. Que suave. Então, certo aqui, certo lá. Certo aqui, certo lá. Agora é o seguinte, agora é só descer o macaco se eu soubesse onde tá a porra do alicate. Merda. Deixa eu pegar ali o alicate. Eu dei você, seu filho da puta. Ah, outra coisa. Esse molde, ele tem 37 polegadas. Então não dá pra você prensar com um macaco só. Nesse caso aqui, eu vou usar dois macacos. Certo? Olha lá. Desceu o macaco aqui bem na manha. Se liga, o molde já vai. Opa! Não é uma vez não, filha da puta. É isso. Venha. Aê. Tá certo. Aqui também tá certo. A folha é tão dura que o molde quase não desce, mano. Tem que ver, ela tá segurando ele, ó. Aí eu dou uma última conferida aqui só pra ver se a madeira não andou. Tá? A vadia tinha dado uma andadinha de nada, mas... Tranquilo. Agora, mano, é ir com o aperto. Ó. Vou apertar agora aqui. É o seguinte. Um macaco aqui. Tá certo? Deixa eu ver se esse macaco aqui. Um macaco desse lado. Por quê? Porque agora eu vou medir... Aqui onde tá esse gancho é o meio certinho do molde. Então vai ser um macaco na metade da metade do molde e outro macaco na metade da metade do molde. Por que isso? Porque se eu colocar um macaco só no meio, ele... o ferro vai fazer tanta força que vai acabar dando um trinco aqui. E a gente não quer isso. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Um segundo macaco aqui. O foda é que eu só tenho dois macacos de... de 12. Eu não tenho dois macacos de 20. Então pra fazer um shake pra mim, eu uso um macaco de 20. Entendeu? Aqui eu vou tá usando um macaco de 12. Se eu tiver uma chapona que nem essa minha, então aqui é só alegria, mano. Essa... Essa aqui é grossona, é só alegria essa aqui. Abaixa aqui certinho. Aí, fi, é só ir na bombada, mano. Olha que barulho é esse? Meu cachorro. Pingado. Vem aqui. Vem. Aqui no depósito a gente tem três cachorros. Vem cá, amiguinho. Vem. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o gigante. Seu porra do caralho, você vai derrubar a câmera. Esse daqui é o pingado, ó. Não sei se dá pra ver o pingado direito aí, ó. Olha ele aqui, ó. Tá, chega. Sai, sai, sai. Caralho! Vai pra lá. Tem a Nina também. Vem, Nina. Olha a Nina aqui, ó. Três cachorros que cuidam daqui do depósito. Agora vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que eu tô terminando a parada aqui. Vai lá, grandão. Vamos lá. Chamando a bombada agora. Aí. Parou. Se ligou? Agora vamos no segundo. Vai, 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 vai. Tira lá. Macaco, opa. Chegou. Os dois chegaram juntos. Aí é o seguinte. Você chegou com os dois macacos juntos. Tem que bombar os dois juntos. Ó lá. Se tivesse carrinho aqui, era foda-se, né, mano? Mas como não tem, tem que ir acompanhando o molde. Opa! Sentiu? Tá ouvindo? Ó. Gigante, vai pra lá. Vai pra lá, gigante. Esse estralo aqui é do molde se acomodando no... Nesses calombos, tá ligado? Que tem nesse shape. A minha meta é que não quebre, entendeu? Eu ainda tenho minhas dúvidas, porque eu acho essa madeira muito dura. Eu acho que o certo aqui seria montar com uma folha de 3mm embaixo, uma de 3mm em cima, 3 folhinhas de 1.5mm no de marfim. Pra mim ia ficar o ideal, que é como os caras montam, o pessoal da Cisco monta, o pessoal da Flip monta, entendeu? Pra mim o certo era esse, mas... Vamos lá, vamos bombando. Opa! Ó o sonzinho. Tá escutando os estralos? Não sei se a câmera vai pegar direito os estralos. Que é tão lisinho aqui que fica a dúvida. Agora é o seguinte, ó. Dá um aperto a mais aqui no macaco. Pra garantir. E aí vamos bombando. Olha o molde se acomodando. Vai! Ó! O foda é que esse macaco ele é de 12 toneladas, entendeu? Então no máximo eu só posso prensar um shape. Pra ficar perfect mesmo, tá ligado? Só dá pra prensar um shape só. Aí você pensa, ah, negão, mas é um de 12 toneladas, mas são dois. Foda-se! Ainda é 12 toneladas. Porque a capacidade máxima do macaco é de 12. Não é de 24. Entendeu? Ó! Vamos, filha! Vamos! Vamos, moleque! Sentindo que tá chegando lá. Vamos forçar mais. Força essa vadia. Vamos! Ai, filha da puta! Você aguenta mais que isso. Caralho! É foda! Muito louco, mano! Acho que não pode ser melhor que isso! Falando! Isso vale pra uma musculação, mano! Mas, velho, tem que vencer o bagulho. O bagulho tem que ficar da hora, mano! Sei lá, mano! Eu acho muita, muita força, muita potência. Eu tenho, sei lá, minhas dúvidas, entendeu? O de marfim, mano, ficou perfeito. Ficou igualzinho, mano. O de marfim ficou perfeito. O legal do de marfim é que você pode meter uns três aqui. Não com esse macaco, óbvio, né? Você vai ter que descolar um macaco decente. Mas, meu, você mete três aqui, mano, pau no gato, velho. E foda-se, mano! Deixa o bicho fazer força. Agora travou, hein! Ah, moleque! Então é isso, galera. Curte, compartilhe o vídeo. Se inscreve aí no canal pra você ver mais novidades. Me adiciona lá no Facebook, caso você queira comprar uma prensa. Se não quiser também, me adiciona do mesmo jeito. Entendeu? E é isso aí. Espalha a palavra e é nóis! Tchau, tchau! Obrigado.